Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Teira da Vida, sou eu Kai. O vídeo de agora é um aforismo filosófico de um anime da temporada, por tabela também. No caso, o nome do anime eu vou pronunciar errado, porque é aquele anime que tem uma pronúncia difícil. É um anime mediano, mas que tá surpreendendo, então tá sendo um bom anime. Que é o Magatsu Warhead Juhast. Warhead Juhast. Eu não sei como é que eu pronunciei. Leiam o título aí no título do vídeo e pronunciem vocês mesmos adequadamente. Enfim, o anime do Magatsu. E o personagem fala uma frase muito interessante, um dos personagens do anime. Que é o comandante Harman, que é o antagonista, primeiro antagonista do anime. Eu não sei se vai ter mais. Mas ele é tipo um comandante de pelotão ou comandante de tropa. Eu não sei ao certo qual a posição dele, se ele é comandante. E ele trabalha para a força militar da nação. Qual nação, eu não lembro o nome. Mas ele fala uma coisa muito interessante no episódio... Eu também não sei qual é o episódio. Acho que 7 ou 8, eu não sei. No episódio onde ele vem a entrar em conflito final com os protagonistas. Eu acho que é o 8 ou 7, eu não sei. Mas isso não é tão importante. O que importa é a frase. Vamos para a frase, né? Antes de passar a frase, eu vou passar para vocês a imagem do peão. Para vocês terem noção de quem que eu estou dizendo. De quem que eu estou falando. É esse cara estranho aqui. Esse é o nosso Harman. Comandante Harman. Desse anime que vocês podem ver aqui em cima. Nagatsu wa seloki seloki. Mas enfim. É... Esse é o peão. E a frase que ele fala é a seguinte. Na verdade é um combo de frases. Vou ler inteira. Depois a gente debate passo a passo. São frases questionadoras. Não são frases... Ele não faz afirmações. Ele faz investigações sobre certas coisas. Vocês vão descobrir sobre o que agora. Ele fala o seguinte. O que torna justo uma forma de punir o crime. É uma pergunta. O que torna justo uma forma de punir o crime. Entendeu? Ele segue com um segundo questionamento direto. Depois desse. Como os fracos podem se proteger daqueles com poder. Segundo questionamento. E o crime não é necessário. Às vezes. Para se conseguir justiça. São três questionamentos. Eu vou debater os três. Um de cada vez. E juntar os três. O contexto disso é que ele é um criminoso. Mas ele é um criminoso que é dono do poder. Ele é um criminoso dentro do sistema. Ele é um policial. Ou um militar no caso. Então esse é o contexto. Ele está dizendo que ele pode cometer crimes. Para efetivar justiça. Ele está tentando se justificar. Que ele é um psicopata. Desgraçado. Que ele pode fazer o que ele quiser. Porque. O modo de justiça. De combater crime. É. Um tanto arbitrário. Bom. Eu não sei. Eu até concordo. Ele é um lazarento e tal. Mas enfim. Fomentando o que ele quer dizer aqui. Vamos falar das frases. E não tanto do contexto do anime. O que torna justo uma forma de punir o crime. É uma questão. O que é. O que é justo. Você vai ter que pensar. O justo. E a transformação do justo. Ou seja. O processo de uma coisa que não era justa. Para se tornar justa. Por exemplo. Usando exemplos bem bestas. Assim. Tipo. Se você passa fome. É tão besta assim. Mas. O que tornaria justo. A. Essa situação. Onde você está com fome. Tornaria que você estivesse alimentado. Se você não está mais com fome. É uma justiça. Você não está sentindo dor. Você não está sentindo sofrimento. Você não está com fome. Então. O processo de justiça. É o processo de satisfação. De uma necessidade. Qual necessidade. Todas elas. Qualquer necessidade explícita. Aí você pode pensar. Mas. E aquelas pessoas. Que tem necessidade. De matar as outras. Por prazer. Então. A justiça. Ela é. Neutra. Como conceito. Mas. Não. Na prática. Aquilo que ele faz. É. Privar o outro. Da sua existência. Matando o outro. Para que você. Sane a sua necessidade. De matar o outro. Então. É justo de um ângulo. É injusto do outro. Aí você pesa. Qual é. A maior justiça. Saciar o desejo. Ou. A ausência de. Digamos. Sobrevivência. De uma das partes. A gente pode pensar isso também. Quando a gente se alimenta. A gente vai comer. Por exemplo. Não precisa ser carne não. Pode comer uma fruta mesmo. Ou. Melhor. Fruta é mais. Mas. Você tem que colher a fruta. E tal. Então a fruta vai cair. De um lado de outro. Vamos pegar uma coisa. Que você tem que matar. Para comer aquele vegetal. Digamos. Que você vai comer uma couve. É justo. Você está com fome. Ou você quer comer a couve. Então. Necessidade. Saciamento. Justiça. É quando a necessidade cessa. Quando não tem mais uma situação. O contexto da justiça. É quando o conflito foi mitigado. Quando ele foi resolvido. Mas. É justo para alface. É comido. Então. A justiça. Ela tem um ponto de vista. Daquele que é justificado. Se você tem. Um sistema coletivo. De pessoas. Por exemplo. Uma sociedade. A justiça vai ser aquilo que é melhor para a maioria. E o melhor para a maioria. É que nenhum dos membros dela morra. Porque uma pessoa morta. Não é uma pessoa útil. De N modus. Tanto no sentido reprodutivo. Quanto no sentido de trabalho. Quanto de imposto. Quanto de existência. Quanto de sabedoria. Quanto de vida. Quanto de. Enfim. N outras coisas. Quanto familiar. Quanto empático. Relação. Aí vê que a pessoa tinha um fator ali. Ímpar. Na sociedade também. N coisas. A pessoa morrer. Ela deixa a sua potência. A potência dela não desaparece. Ela se torna uma outra potência. Uma potência orgânica. Mas a potência social dela. Entra em. Desaparece. Aí sim. A potência social dela desaparece. Então. O justo. Seria. Deixar a pessoa viva. Então. Num equilíbrio coletivo. Social. Bem bolado. Com uma regra. Bem esquematizada. O assassino. É injusto. Mesmo que para ele. Individualmente falando. Ele exercer. E saciar. A necessidade individual dele. Seja justo. O que eu quero dizer. É que. A justiça. Ela pende. De acordo com o poder. O assassino tem um poder. Então. Ele efetiva a justiça. Saciar a necessidade dele. Do mesmo modo. Como você tem um poder. E você efetiva a justiça. De saciar a sua fome. Então. Você é equivalente a um assassino. Em parte. Mas a pegada não é essa. A pegada é que. É. Quando a gente espraia isso. Para um. Para um tecido social. A justiça se torna. A soma das partes. A soma das partes. Define o que é certo ou errado. A soma das partes. Define que. É certo. Você aniquilar. Infinitas. Alfaces. Infinitas couves. Infinitos animais. Para você se manter. Alimentado. A soma das partes. Diz que é justo. Você desviar o curso de um rio. Para você. Canalizar a água dele. E jogar água. Nas suas caixas. Para todo mundo. Ter água potável. A justiça social. Diz que é certo. Você asfaltar a rua. Para passar com automóveis. Ou carroças. Ou o que quer que seja. Asfaltar geralmente. É com carro né. Porque senão. A justiça social. É a justiça antropocêntrica. A justiça natural. É a justiça da potência individual. Então você tem dois. Parâmetros de justiça. Que você tem que levar em conta. A natural. Ela permite. A força. Ou seja. Qualquer indivíduo. Pode fazer o que bem entender. Que se ele. Saciar o que ele deseja fazer. Ele está exercendo a justiça. A justiça social. É a força regulada pela moral. Então. Só é certo e justo aquilo que a coletividade define como certo e justo. Cada país tem o seu sistema legislativo. As suas leis. Aquilo que é certo e errado a ser feito. Seja imoral religiosa. Seja imoral legalista mesmo. Sem ter nada a ver com religião. Seja imoral sem lei ou com lei. Ou senso comum. Ou convencionalidades. Por exemplo. É errado numa sala de aula. E é injusto que um aluno fale alto. Enquanto o professor da aula. Que ele grite. Que ele converse. Que ele ignore o professor. Mas. Não é punível necessariamente. Porque não tem uma lei que chegue e fale. Que o aluno vai ser punido. Se o aluno tirar uma boa nota. Se ele for bem na prova. Se ele entregar o trabalho. Se ele fizer a lição. E mesmo assim. Destruir a aula. O máximo que eu posso fazer. É ficar bravo com ele. Eu agredi ele verbalmente. Agredi ele emocionalmente. Agredi ele no sentido de tentar. Moldar ele com o comportamento. Que eu quero que ele tenha. Mas se ele não der conta. Da lição. Se ele for um mau aluno. Aí eu puno ele de outros modos. Porque eu tenho poder e liberdade. Para punir alguém que não. Cumpriu a meta. Digamos assim. Chegou na meta estipulada. Para ele ganhar uma nota. Então ele pode ser retido. Ele pode não ganhar um diploma. E a falta de conhecimento. Em efeito colateral. E de efeito cadeia. De efeito dominó. Gera com que ele não consiga certo trabalho. Com que ele não consiga passar no vestibular. Com que ele não consiga interagir com o senso comum. Com o conhecimento comum. Que ele seja taxado de ignorante. Que ele seja excluído da sociedade. Em tese. A justiça é. Que uma pessoa que não segue as regras. É excluída da sociedade. E você pode não seguir as regras. Você pode não seguir as regras. Agredindo as pessoas. Matando. Roubando. Não sei o que lá. Estuprando. Sei lá o que. Ou você pode não seguir as regras. Sendo uma anomalia. No seu comportamento. Uma anomalia. Com uma liberdade. Natural. Porque é justificada pela natureza. Mas não social. Porque não é justificada pela sociedade. Então. O que torna justo uma forma de punir o crime. A punição. Ela é justa de acordo com o tecido social. E você punindo o crime. Daquele que está sendo uma anomalia na sociedade. É justo. Se a convencionalidade. O senso comum. Definir isso. Respondendo a pergunta. Mas é uma resposta logicamente. Temporária. Uma resposta. Como posso dizer. Uma resposta. Mais de sentido de responder por entreter. Não uma resposta absoluta. Não uma resposta absoluta. Mas enfim. Você vai punir um crime. Não vai? Então. O tecido social. A convencionalidade. O legalismo. Tem que estar de acordo. E você estando de acordo com a coletividade. A punição se torna justa. Seja isso no âmbito. De vila. De cidade. De família. Tipo. Um pai e uma mãe. Escolhendo qual é a lei. E punindo os filhos. Ou uma vizinhança. Um vilarejo. Escolhendo qual é a lei. E punindo um membro do vilarejo. Por cometer algum erro. Roubar alguém. Agredir alguém. Ou seja isso no âmbito de uma cidade. Ou seja isso no âmbito de um estado. Ou de um país. Ou de um planeta. Então. A justiça. E a punição. E o que torna justa a justiça. E a punição. E que pune crimes. É a convencionalidade. Que define. Aquilo que é adequado. E não no comportamento humano. Fechou. Fechou a questão. Questão 2. Como os fracos. Podem se proteger daqueles com poder. Quem exerce a punição. É a pergunta. Quem exerce a punição. Aqueles com poder. Quem tem poder. Pequenas. Profissões. Ou especializações. Dentro da sociedade. Que são. Aquelas que. Se tornam responsáveis. E se tornam meio que. Os. A função social mesmo. Ele ganha uma espécie de liberdade. Para exercer um papel na sociedade. E eles ganham poder. Quem tem poder. É o legislativo. Aqueles que fazem as leis. Aqueles que executam as leis. Aqueles que. Ou seja. Os policiais executam as leis. Que põem a lei em ação. Que faz a lei ser aplicada. Então. Aqueles que aplicam a lei. Tem a justiça. Se você por exemplo. É um criminoso. Que. Roubou alguém. E é linchado publicamente. É linchado publicamente. Quem tem poder ali. Todo mundo que bateu em você. Você é linchado publicamente. Então. Você não pode se proteger. Da massa de 30 pessoas. Com pedaços de pau e pedra. Tacando em você. Porque você roubou. Se caso. Essa massa. É representada. Por uma pessoa. Chamada um juiz. Que estudou 10. 15 anos. Sobre. A lei. E a lei. Ela é uma convencionalidade escrita. É uma constituição. É uma legislação. Que confere. Ao legislador. O poder. De saber. E de definir. As condutas. Convencionalizadas. Da sociedade. Ser um representante. Dessa convencionalidade. E exercer. A aplicação. Da justiça. Que é a aplicação. Da lei. Ele é o poder. Ele é o Deus. Dentro da sociedade. No sentido. Natural. Como é que você se protege. Da lei. Natural. Se está chovendo. Você faz um telhado. Se está frio. Você faz uma fogueira. Se você está com fome. Você mata um bicho. Essa é a lei natural. Então você. Você como fraco. Com fome. Com frio. Com necessidade. Se protege. Dominando o meio. Se você quer. Água potável. O rio é longe. Você junta uma galera. E faz uma espécie. De transposição. Do rio. Cava um buraco. Ele cava um afluente. Do rio. Joga água. Para mais perto. Se você quer. Eletricidade. Você faz. Uma usina hidrelétrica. Se você quer. Roupa. Você tece tecido. Se você quer. Carne. Você faz. Uma pecuária. Você quer uma horta. Quer se alimentar. De certas frutas. Você planta. Os negócios. Tudo isso. É o poder. E tudo isso. É os fracos. Se protegendo. Daqueles com o poder. Porque o poder ali. É a natureza. O poder é. O ciclo da vida. Então os fracos. Que são os humanos. Se adaptando. Vivendo. Quando está num contexto social. De tecido social. E essa é a pegada. Os fracos. São aqueles. Que são anomalias. Dentro do sistema. São aqueles. Que são. Excluídos. Do sistema. Por algum motivo. Por qualquer que seja um motivo. Como eu falei. Pode ser um motivo. Na classe de aula. Como é que você se protege. Num professor. Bom. Tem dois jeitos. Ou você se submete. Ao poder. E cumpre a regra. Ou seja. Se cumpre a lei. Então o fraco. Só pode se proteger. Daqueles com poder. Se ele se. Submeter ao poder. Se ele seguir a dança. Seguir o ritmo. Do negócio. Que é. Você fazer a lição. Sentar do jeito que tem que sentar. Virar o profissional. Que você tem que virar. Acreditar no que você tem que acreditar. Viver como você tem que viver. E morrer como você tem que morrer. Porque a sociedade exige. Você é uma marionete da sociedade. Como é que os fracos podem se proteger daquele com poder? Tomando o poder. Tomar o poder é mudar o sistema. Como é que você toma o poder? Aí tem infinitos modos. Você pode ser o juiz. E distorcer a leitura da lei. Que a lei ela é subjetiva. Você pode ser o policial. E exercer a sua autoridade de maneira corrupta. Tendo muito problema nisso. Porque se você é a execução da lei. E se você exerce o poder de maneira desregulada. Você pode se tornar ou excluído. E pode se tornar alvo da lei. A lei pode te punir também. Então você se torna fraco. Você pode ser preso. Você pode ser agredido. Então o fraco. Ele não é só a pessoa que você está agredindo. Pode ser você na segunda instância. Você pode ser a segunda camada da fraqueza. Você pode se tornar fraco. Não é que você seja. Mas você vai se tornar. Quando você se torna fraco. Você é punido e excluído pela sociedade. O fraco é os pobres. O fraco é os miseráveis. Em geral. Aqueles que são excluídos. No sentido de serem agredidos. De terem menos oportunidade. De terem menos dignidade. Menos salário. Menos ascendência social. De serem apartados das liberdades sociais. Que o dinheiro compra. Todos esses são fracos. E a lei. E o poder. É aquilo que. É o dinheiro. É a ascendência social. É o poder. Digamos. Do seu status. É o poder da sua profissão. Da sua ética. Não sei. Varia. O poder é muito complexo. Você pode ter um poder num professor. Pode ter um poder num patrão. Pode ter o poder num juiz. Pode ter o poder alencado num policial. Figuras de poder. Que criam um desequilíbrio nas relações. E submetem os outros. Relações humanas. São relações de poder. Desde sua família. Até os seus amigos. Até o seu trabalho. As suas relações amorosas. Afetivas. Todos são relações de poder. Então. Como é que você se protege daqueles que estão te oprimindo? E como é que você se torna um opressor? Por exemplo. Se você. Na força bruta. Digamos que você tem uma relação abusiva. E você seja uma mulher. Uma mulher com uma relação abusiva. E tem um marido que te bate. Você é uma situação frágil na situação. Como é que você se protege daquele? Você chama seu irmão. Ou seu pai. Que também é um homem. E maceta o cara que está batendo em você. É uma das respostas possíveis. Ou você. Vai aprender uma arte marcial. Se empodera. Ou você vai procurar justiça. Ou você pede divórcio. Ou você vai. Processa o cara. Tenta prender o cara. Por lesão corporal. Tem esse tipo de você resolver. De você ser fraco. E ascender. Como poderoso. Entendeu? Se a sociedade. Não te deixa. Não te dá mecanismo. Para você ter poder. E se você se vê como fraco. Você tem que ser inteligente estratégico. Porque a inteligência estratégica. Faz com que você crie. Mecanismos de pensar a situação. Para superar a situação. E literalmente destruir o poder do outro. Você submete o outro ao seu poder. Punir é poder. Então se você punir a pessoa. Que te agrediu inicialmente. É chamado de justiça. E é chamado de poder também. Porque você. A pessoa que puniu ele. É a poderosa agora. Então se o seu pai. Se o seu irmão. Falar em macetar o seu marido. Se o juiz. Prender ele. Mandar prender ele. Se você aprender uma arte marcial. E macetar o seu marido. Dando uma porrada. Porque ele batia em você. Você. É agora. Aquele que tem poder. E a sua função de fraco. Passa para o oponente. Passa para o seu marido. E aí a pergunta cai para o seu marido. Como o seu marido. Que está apanhando. Que está preso. Como ele. Como o fraco. Pode se proteger daquele com poder. Como ele pode fugir da cadeia. Como ele pode burlar a lei. Como ele pode se defender do seu pai. Ou do seu irmão. Que quebrou a cara dele. Ou de você que quebrou a cara dele. Ou do divórcio. Entendeu? Então essa relação é mais ou menos isso. Como você se protege daquele que tem poder. Animais. Por exemplo. Quando eles veem que eles estão sendo predados. Eles podem se tornar peçonhentos. Venenosos. Tipo. Ter a pele tóxica. Então eles se protegem para não serem comidos. Sapos são assim. Alguns sapos são assim. Ou você se torna acima da cadeia alimentar. Como por exemplo. Caçar aquele que te predava. Não sei. Se tornar mais poderoso. Isso na natureza é bem complicado. Porque as coisas são bem vida ou morte mesmo. É bem tenso. Mas os humanos. Eles ascenderam a fraqueza da natureza. E agora a gente domina a natureza. A gente manda nela do jeito que a gente quer. Tanto é ao ponto que a natureza está sendo destruída. E logo logo a gente vai voltar para a situação de fraco. Em vez de empoderado. E a natureza vai bater na gente. Bater na gente. Fazendo a gente passar fome. Batendo a gente para a gente não ter água potável. Batendo a gente por N motivos. Mas enfim. Vocês entenderam a ideia. E a terceira pergunta do Herman. O crime não é necessário. Às vezes. Para se conseguir justiça. Aí a pergunta. Você é o fraco. Você é a pessoa impotente. Você é a pessoa que está sendo agredida. E que está em decadência. Que está sofrendo. Você está em sofrimento. Físico ou mental não interessa. Ou. Geralmente físico ou mental. Não tem muito o que falar disso. O crime é necessário. A pegada é. O como você vai se proteger. A pergunta. O como você vai se proteger do poderoso. E o como é. Vai ser dentro da justiça. Ou vai ser fora da justiça. De acordo com o Herman. Ele vai agir de acordo com. O fora da justiça. De acordo com você. Na sua postura ética. Quando você está sendo fraco. E sofrendo. Por exemplo. Com o professor. Como é que você faz para suprimir isso. É o crime necessário. Às vezes. É necessário. Digamos que você não consiga ser contra o professor. Ele está dizendo que você não tem como. De maneira alguma. Você pode ir contra ele. Não tem como. Assim. É impossível. Você vai passar fome. Digamos que você esteja em um país. Onde você não. É analfabeto. E ninguém quer te empregar. E você não tem o que fazer. Você vai morrer de fome. É inevitável. Você vai morrer de fome. Ou vai se submeter a trabalhos brutais. Ser escravizado pela sociedade. E você está com. Sei lá. Algum amigo. Algum familiar. Morrendo de doença. E você precisa de comida. E você não consegue essa comida. E às vezes. A justiça. É você não morrer. Entendeu. Essa é a pegada. E ela é maior que a justiça de não roubar. Você tem parâmetros de. 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 Hierarquia ali. De qualidades. Morrer. É. Estar vivo é melhor do que. Do que. Quer dizer. Roubar é inferior. A estar vivo. Eu preciso estar vivo. Porque eu não quero que a familiar morra. Ou que eu morra. Então a pegada é. Não tem outro jeito. Estou numa situação. Limite. O crime é necessário. Eu preciso quebrar a lei. Eu preciso quebrar os poderosos. Eu preciso chegar naquele mercado. Que tem um cara que é dono da mercadoria. Que pôs um preço na mercadoria. E que não vai distribuir aquilo de graça. Eu tenho que roubar a comida. Para mim comer. Então. A justificativa do Hierarquia. Bate muito nisso. Situações extremas. Pessoas. Situações extremas. Quebram a lei. Porque a justiça individual delas. Como eu falei. Natural. Justifica com que ela não. Não siga as leis. Da coletividade. Do senso comum. Do tecido social. Então ela quebra. As leis. Porque é mais justo. E para ela conseguir a justiça. Para conseguir a sobrevivência. Roubar é necessário. Mas você se pode se perguntar. Se você não estiver numa situação extrema. Se você puder ter meios. Justos. De chegar nessa conclusão. De chegar na justiça. Sem que você quebre as regras. O crime é necessário? Não. Não. Então o crime só é necessário. Quando a justiça não for justa. Quando a justiça do tecido social. For injusta. Por isso que. Se você é pobre. Se você é obrigado. A seguir na miséria. Se você é obrigado. A trabalhar horas e horas. E ganhar a miséria. Um salário horrível. Se você é. Agredido por uma pessoa. Que tem mais poder que você. Seja um professor. Seja um patrão. Seja seu relacionamento afetivo. Se você exercer um crime. Que vá contra a força da sociedade. Você vai ser preso. Mas ele é um crime justo. É autodefesa. Todo mundo que aqui. Vive em favela. É periférico. É engrenagem da sociedade. Qualquer crime que você cometer. Mesmo que você vá preso. Pelo resto da sua vida. Você está na justiça. Porque você está sendo reativo. Você está reagindo. Ao poder. E a agressão. A destruição. De um poder maior. Injusto. Que se diz justo. E que prega. A injustiça. E que ele força. A injustiça em você. Porque ele te submete. A escravidão. E sim. O crime. É necessário. Para que você saia da situação. Só que. Se você sair da situação. Você vai para uma situação. Ainda pior. Então você está no fogo. Entre o fogo e a panela. Você está ferrado. Você não vai salvar. Ponto é. Você vai viver na miséria. Ou vai viver no sofrimento. A vida inteira. Então. Seja muito inteligente. Seja muito estratégico. Para como você vai quebrar. Essa situação social ridícula. Ou seja. O como você vai ser criminoso. O como você vai exercer a justiça. E dignidade de vida. Sem ser capturado pelo sistema. Seja criminoso. Eu estou dizendo isso de coração aberto mesmo. Você não tem alternativa. Você tem que recorrer. A sua inteligência. Porque você não vai ser ajudado por ninguém. Você vai ser. Destruído. E morrer. A vida inteira. Pelo um poder maior. Que se de justo. E que tem os mecanismos da justiça. Da legalismo. E da execução. Da polícia. Então ele é o dono da força e da lei. E da verdade também. E da complacência social. Tem muita gente com a classe média. Também que é escravo na sociedade. Mas eu estou dizendo que as pessoas. Que estão na cidade extrema. Que estão passando fome. Estão numa situação ridícula. Sejam criminosos. Porque é mais justo vocês serem criminosos. E sobreviverem. Do que vocês esperarem. Que a suposta justiça transcendente. A justiça no mundo das nuvens. A justiça ideal desse povo burguês. Estúpido. Se de justa. Mas não tem nada de justa. Agora. Se você for uma pessoa. Que está agredindo um semelhante. Tipo. Batendo na sua mulher. Batendo no seu filho. Aí você é um criminoso. E não está exercendo justiça. Se você estuprar alguém. Por vontade egoísta. Você está sendo na justiça natural. A justiça individual. Mas está contra a lei. No tecido social. E também está errado. Então o errado vai nascer. Quando a justiça social. De fato justa. Ou seja. Uma justiça social justa. For quebrada. Por um indivíduo egoísta. Agora. Se a justiça social. For injusta. E o indivíduo. Quebrar. Essa justiça social injusta. Ele está sendo mais justo. Do que a justiça social. Fico falando essa palavra. Várias vezes. É estranho. Ele está sendo mais justo. Do que a justiça social. E ele não está. Quebrando. Ele está cometendo um crime. Que não é necessariamente um crime. Mas é um crime necessário. Para ele ser cometido. É um crime. Que ele precisa cometer. Para sobreviver. E para conseguir justiça real. Digamos. E essa é a moral. Dessas três frases. Do Herman. Que é um personagem de merda. Mas é uma frase. Muito legal. Muito legal. São três questionamentos. Muito legais. E é isso. Pessoas. Acabo por aqui. Ficou um pouco longo. Porque são três frases. Mas o debate é legal. Bem legal mesmo. Falou pessoal. Até mais.